E aí pessoal, beleza? A Hub Nara trazendo pra vocês mais um vídeo E eu vou gravar agora sexta-feira o segundo vídeo Pra postar sexta-feira à noite Da playlist De informática básica Do início, do início mesmo Introdução ao Windows Ao sistema operacional E eu vou pegar você que é leigo Vou te ensinar a mexer com touchpad Com mouse Navegação inicial pelo Windows Movimentação de mouse Movimentação de ponteiro Navegação inicial pelo Windows Criação de pastas e tudo mais Então segue a gente e vamos lá Quem puder se inscreve no canal E bora aí ajudar nas visualizações Nesse singelo vídeo Pessoal Vamos fazer aquela revisãozinha então Entrando no sistema operacional Eu tenho a área de trabalho Como vocês podem ver aqui Diferente do computador que a gente usa no curso Eu tenho vários ícones Diferente de vocês aí em casa também Alguns tem mais, outros tem menos E relaxa que a organização tá Do jeito que eu gosto Pessoal Eu vou usar a lupa Para quem não sabe Vem aqui na barra de pesquisa do Windows Escreve lupa Ou o nome em inglês Magnifer Aí você vai A lupa Clicou uma vez Ela já faz a Minimiza aqui Mas você Ela não dá pra maximizar Restaurar Ela tem alguns comandos Que você pode trabalhar aqui Tá A velocidade dela Comandos de voz Eu não vou trabalhar Ela tem aqui um botão de reproduzir e pausar E o zoom A única coisa que me interessa aqui é o zoom E aí eu posso apertar mais Para zoom E menos para diminuir Ou segurar o botão bandeirinha do Windows Ou o botão menu iniciar no teclado Tá No teclado Botão menu iniciar E apertar mais ou menos Tá bom galera Segurar o botão bandeirinha do Windows Mantê-lo pressionado E apertar os botões mais ou menos Tá Galera Bora lá Quando você Quando você Está na área de trabalho E a gente já falou que ela é formada por Papel de parede Ícones Barra de tarefas Menu iniciar Barra de pesquisa Relógio E alguns Ícones de inicialização Lembra na ação do mouse Na minha área de trabalho Sempre que eu quero abrir um objeto Que está na área de trabalho São dois cliques Eu vou abrir a pasta Este computador Ao abrir a pasta Este computador Lembra que eu falei pra vocês Alunos Você sempre sabe Onde você está Aqui pela parte superior Da barra Título A pasta Da janela que abriu Ou aqui na barra De endereço Perdão Que mostra onde você está Pessoal Sempre que você abrir uma janela Uma pasta Note sempre Para questões importantes A área de atuação A área de trabalho Aonde você vai trabalhar Nessa pasta Essa parte branca O lado esquerdo O lado esquerdo Rescitar Rescitar Restaurar E fechar Pessoal Abram o disco local C2 pontos No meu computador Está escrito Sistema SSD C2 pontos Deu dois cliques Eu ensinei pra vocês Que ele tem várias Outras pastas Dentro dele Por exemplo Eu vou nessa pasta Aqui que está escrito Boot Não se incomode Com o nome Só acompanha Dei dois cliques Na pasta boot Ela está vazia Como eu sei que eu estou Na pasta boot Lá em cima Barra de título Ou na barra de endereço Sempre o último nome Essa visualização É uma visualização Simplificada Que começou Do Windows Vista Pra cá Antes não era assim No Windows XP Era assim Quando você dá um clique Com o caminho completo C2 pontos Barra boot Tá Clica fora Clica fora No teu downwesk Abre aqui boot E aí pessoal No último O último nome Da barra de endereço É Onde você está Onde você está Trabalhando Beleza? A pasta que você se encontra Que nota Que é o mesmo nome Pessoal Explorem O lado esquerdo A navegação Vocês podem Vir com o mouse Procurar essa linha Bem clarinha Que divide A navegação E a parte De trabalho Da pasta Quando virar Essa seta dupla Clica No botão esquerdo Do mouse Ou no canto esquerdo Do touchpad Mantenha pressionado O famoso Segura E arrasta Para aumentar O tamanho Beleza? Coloquei o tamanho Que eu queria Que dá para eu ler tudo Pessoal Nessa parte aqui Nós temos alguns Pins Como se fosse um percevejinho Ele é o que mantém As pastas Indica que as pastas São Pinadas aqui Em alguns momentos Você pode Desmarcar Caso Você não desmarque Por aqui Você pode Com o botão direito Do mouse Clicar nessa opção Desmarcar acesso rápido Pessoal Eu quero tirar Downloads Daqui Não me interessa Botou direito Do mouse Desativar Desfixar Desafixar Ele chama Do acesso rápido Tá? E assim Você consegue trabalhar Pessoal A área de trabalho Tem uma representação De pasta Igual Quando vocês Vem aqui Só que sem O papel de parede Tudo que você tem Aqui nessa área De trabalho Você tem Na representação De pasta Dela Beleza Beleza Área de trabalho Também conhecida Como desktop Pessoal Fui em computador Fui em sistema Tem algumas coisas Aqui Pastas importantes Que eu não vou mexer Caso o computador De vocês Tenha a pasta Imagens Ou a pasta Documentos Usem Caso não Eu vou fazer Aqui na minha Pasta Downloads Com o botão Direito Do mouse Na parte Branca Afunda A lateral Direita Do touchpad Novo Pasta Quando ele estiver Assim galera Você não precisa Clicar em nada Só digita o nome Da pasta Que você quer Eu vou tirar o nome Teste E apertar Enter No teclado Ou clicar fora Eu consegui fazer A criação E dei o nome Para uma pasta Caso vocês Tenham Sem querer Apertado Alguma coisa E saiu Não tem problema Vem com o poteiro Do mouse Botão direito Menu de contexto Vai na opção Mostrar mais opções Procura Renomear Ele vai permitir Que você possa Renomear novamente Dá o nome De teste Ou o nome Que você quiser Cria a sua pasta Dá enter No teclado Ou Clica fora Temos uma pasta Que eu cliquei Na minha pasta Teste Que está dentro De downloads Eu sei que eu estou Na pasta Teste Olhando aqui em cima Ou o último Nome da barra De endereço Teste Dentro de downloads Sempre que eu quiser Sempre que eu quiser Voltar para a pasta Anterior Vocês podem usar Voltar Mas o voltar Pode confundir Porque ele volta Sempre porque estava Antes Eu recomendo Sempre usar A seta Para cima Voltei para downloads Podem ver Aqui na barra De endereço E aqui Na barra De título Voltei Para A pasta Downloads Pessoal Notem que quando tem O item selecionado Algumas ferramentas Foram habilitadas Aqui Tá A ferramenta Recortar Ferramenta Copiar Ferramenta Renomear E a ferramenta Excluir Quando eu quero apagar Uma pasta Eu clico sobre ela Posso vir aqui Na lixeirinha Excluir Ou apertar Delete do teclado Tem certeza que deseja Mandar o item Para a lixeira Sim Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Para não ficar Muito distante Das aulas presenciais Quem é da aula presencial Eu vou parar por aqui Façam esse treino Em casa Para quem não é Da aula presencial Só da aula online No próximo vídeo Eu vou Pegar da criação de pastas E vou um pouco além Valeu